Na nossa série Rostos do Carnaval, nós já fomos ao Carnaval de São Paulo, do Recife, e hoje é a vez de ir à Bahia, a Salvador. A gente vai conhecer um personagem que carrega a folia da capital baiana nas mãos, o Cordeiro Alisson. Ele está longe de ser uma estrela do Axé. Anônimo, passeia pelos circuitos da folia sem ser notado, mas este rapaz de 27 anos tem um papel fundamental no Carnaval de Salvador. Ele faz parte de uma categoria que leva a organização do Carnaval nas mãos. As cordas separam os folhões dos blocos da turma que curte a festa de graça nas calçadas, os chamados folhões pipoca. Este ano, cada cordeiro vai ganhar 30 reais por dia a mais o transporte. E eles são organizados. Tem até sindicato. Hoje em Salvador nós temos cerca de 60 mil cordeiros, só para fazer a segurança dos blocos. Os cordeiros não podem consumir bebida alcoólica durante o percurso. Também são proibidos de tirar o uniforme e ainda precisam respeitar o espaço que foi previamente delimitado para o trabalho deles. A turma da corda tem que caminhar exatamente sobre esta linha azul aqui, tanto de um lado quanto do outro da avenida. Se não obedecer, dá confusão? Se passar por lá de lá, os foliões que pagou, acham que perdeu espaço. E se vir para cá, o folião da pipoca, acho que está apertando ele. Este trabalhador folião ganhou importância junto com o Carnaval de Salvador, que foi se tornando gigantesco. A festa começou a se popularizar há 61 anos com a invenção de Dodô e Osmar, o tribeleto. Atualmente, leva quase 2 milhões de pessoas às ruas, gente de todo o país e do exterior. Paga caro para sair nos blocos puxados pelos maiores nomes do axé. Os abadás, camisetas que garantem aos foliões o acesso ao espaço protegido pelos cordeiros, chegam a custar até 1.700 reais. Os trios de hoje são usinas sonoras de alta tecnologia. E foi num deles que uma cordeira teve seu dia de estrela. No Carnaval de 2002, Sandra foi convidada por Ivete Sangalo para subir no trio e não pensou duas vezes. Olha só no que deu. Alisson ainda não viveu nada parecido. Apesar de já ter ficado tantas vezes pertinho dos cantores, nunca pôde se aproximar, bater papo com um deles. Resolvemos dar uma forcinha e apresentar o cordeiro ao maior ídolo dele. Lá fomos nós para a Casa do Artista, que abriu as portas para a Xemusic no país. E esse carnaval todo? Estão, estou aí. Vamos jogar duro, né? Já na chegada, um privilégio, conhecer o estúdio particular de Luiz Caldas. Aqui, vamos dizer, é uma sala onde eu uso bateria, gravo sopro, violinos, voz. A admiração pelo cantor e compositor sobreviveu aos modismos e ao tempo. Alisson ainda era um bebê quando Luiz Caldas estourou em todo o Brasil. Essa música, quando eu fiz, você tinha um ano de vida. Uma pessoa que fez o axé music para a gente, eu vou ter que conhecer. Eu conheço vários cantores, mas nunca tive prazer de conhecer pessoalmente com você. O prazer é todo meu, irmão. Pode ter certeza disso. A gente trabalha na mesma festa, vamos dizer assim. Isso é. Música Música